A sociedade está pronta para a transformação digital? Não, de todos. Temos muito trabalho a fazer, sobretudo na parte da responsabilização, da ideia ética, para percebermos como é que vamos gerir estas questões no dia a dia, sem que isso transporte todos os nossos pensamentos e enviazados para os pensamentos das máquinas.